Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Eu queria mais uma vez pedir a você que se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo e, sobretudo, comentasse sobre esse tema que eu vou lhes transferir para que reflitam também, eu não vou guardar essa preocupação sozinho. Então você aí, de posse dessa informação, desse vídeo, transmita, por favor, a sua opinião, escrevendo o seu comentário no vídeo, porque para mim, como eu já falei para vocês, é muito importante e eu vou ler de forma que você não vai gastar a sua energia, eu leio todos os comentários. Eu queria agradecer também a você, companheiro rubro-negro, grande rubro-negro, que participou comigo desse debate que nós tivemos na madrugada, intitulado Live Raiz do Bar. Foi muito bacana, fizemos aqui. do Queen Jardim, um bar importante aqui de Niterói. Não sou patrocinado, não, mas é um lugar onde, comumente, nós vamos lá para assistir as partidas. E foi uma live sensacional, teve a participação do companheiro Vassalo Vascaíno, participação da Lelê Tricolor também e o Guilherme Botafoguense também pôde versar sobre o Botafogo. Ali falamos sobre inúmeras coisas, rimos para caramba, uma live realmente sensacional. Tenho certeza que se você não foi até agora, você vai gostar. Mas indo direto ao ponto, eu quero te dizer que ainda há pouco me interei de algo que me deixou realmente perplexo. Você vai dizer assim, Gil, mas não é possível que haja algo que te deixe perplexo ainda no Flamengo, diante de tanta imprevisibilidade, diante de todas as multas que o Flamengo tem que pagar para treinadores. Você sabe que ontem à noite o Flamengo oficializou a demissão do São Paulo, diante de tanta incerteza, diante de tantas características extrínsecas à essência do Flamengo que possuem os treinadores que precocemente o Landim e o Braz costumam contratar para o Flamengo. Você sabe que, de maneira jocosa, mas sem ferir suscetibilidades, eu afirmo que, sob o ponto de vista futebolístico, exatamente na escolha dos treinadores, o Braz e o Landim têm ejaculação precoce porque eles não conseguem ter calma para poder decidir com propriedade. E essa falta de calma significa falta de planejamento, de uso de uma ferramenta que é substantivamente importante em qualquer corporação e no Flamengo também. Não tem planejamento. Por isso, não se dá conta do imprevisto, por isso escolhe errado, por isso, quando tem que substituir, não tem o plano A e o plano B definidos. O plano A, companheiro, eu já te disse há muito tempo, quando o Sampaoli ainda nem balançava no cargo, mas quando ele perturbava muito, quando nós nos demos conta de que ele consporcava bastante o ambiente, sempre foi o Tite, sempre foi o preferido do Rodolfo Landim, que é um outro treinador que pode resolver muitos problemas que o Flamengo tem, anímicos, disciplinares, inclusive, porque é um treinador respeitado, mas também tem características de jogo que são também diferentes das características de jogo do Flamengo. Então, o preferido, inclusive você ouviu falar sobre isso a semana toda, é o Rodolfo Landim. Mas ainda há pouco, perdão, é o Tite, mas ainda há pouco eu me inteirei aqui que o Flamengo pensa e já entrou em contato com o Carvalhal. É o seguinte, eu não fui na Gávea, eu vou lá amanhã e certamente amanhã vou me inteirar melhor sobre isso, mas me estarece realmente que o Flamengo tenha sequer pensado no Carvalhal, que é o verdadeiro Caralhal. Não é possível que depois de tantos erros, não é possível que diante de tanta ineficácia, falta de propriedade notória que acabou redundando em mais de 50 milhões de multas, porque esse é um problema grandioso para o âmbito financeiro do Flamengo, até institucional também. Eu diria até para a imagem, um clube que paga 50 milhões de multas a um treinador que era exatamente, novamente, discutir sem critério nenhum a indicação de um treinador que até hoje não se mostrou competente, sob o ponto de vista de ser vitorioso. Você aí, deixe seu comentário e antes de você começar a dizer, Gil só reclama, Gil só reclama, não, eu estou apenas antecipando o ocaso, eu estou apenas antecipando a você aí, companheiro, rubro negro e anti-rubro negro, em especial aos rubro negros mais interessados nessa situação, apesar de que não, né? O anti-rubro negro é sempre interessado também em entender como é que o Flamengo vai se posicionar, torcendo contra, né? Você sabe disso, torcendo contra, mas independente de qualquer coisa, é preciso que você raciocine sobre o que, de fato, o Flamengo vai pretender com o Carvalhal no comando técnico do time, um treinador que sequer tem qualquer mínimo problema no ombro para levantar taças. Nunca isso aconteceu, tem uma taça de Portugal, treinador realmente inexpressivo que não está à altura do Flamengo, que é igualzinho ao Vitor Pereira, que é igualzinho ao Paulo Souza, que é igualzinho a esse Pepa que passou pelo Corinthians, é igualzinho a esse treinador recente do Bahia, é igualzinho a outros tantos treinadores que viriam para cá soberbos querendo mudar a forma do Flamengo jogar. Então, meus amigos, é aquele tal negócio, diante de tanta bobagem, diante de tanta escolha errada, fico eu agora aqui, inclusive numa situação de torcer até pela celebração do contrato com o Tite. Impressionante como você, diante de piores escolhas, acaba torcendo e ficando ansioso para que realmente o Flamengo feche logo com o Tite, que me parece até que estava esperando apenas para que isso acontecesse, ou para dar a resposta ao Flamengo, para que o treinador, por uma questão ética, moral, eu valorizo isso no Tite, eu entendo que ele seja uma pessoa íntegra, de muito caráter, ele esperando apenas que o São Paulo fosse demitido para iniciar as negociações com o Flamengo, acho até que ele já fez isso, e já começou a iniciar, mas ainda não se manifestou. Então, ele já iniciou essas negociações. Então, eu queria te falar uma coisa, companheiro, independente de qualquer coisa, é preciso que você se estarreça também, ou ao menos analise a possibilidade de estaquecimento de mais uma escolha completamente aleatória, que tem tudo para dar errado aqui no clube de regata do Flamengo. Ou seja, contratar um treinador que, novamente, inclusive até, eu diria, sob o aspecto emergencial, que não conhece o elenco do Flamengo, que não conhece o futebol brasileiro, que não conhece os outros jogadores, para poder enfrentar, agora, uma maratória de 14 jogos com o objetivo de nos classificarmos para a Libertadores. Olha só onde nós fomos parar. Para nos classificarmos para a Libertadores do ano que vem, esse aí, meus amigos, é o legado negativo que a falta de planejamento nos proporcionou. Então, eu quero deixar bem claro para você, eu não vou tolerar o Carvalhal no Flamengo. Eu acho um absurdo essa escolha, eu acho um absurdo que no início dessa sexta-feira, companheiro, você tenha que se deparar com uma reflexão dessa, proporcionada por alguém que está preocupado. Eu te falei, não vou guardar isso sozinho, eu tenho que começar a fazer pressão imediata, porque me parece que o Flamengo trabalha com um prazo de contratação de um treinador até a data FIFA. Isso aí, me parece, até o dia 10 de outubro. Hoje, dia 29 de setembro. Ou seja, daqui a 11 dias o Flamengo já quer, mais ou menos, já quer um treinador. E nós sabemos muito bem que essa falta de planejamento, que essa ejaculação precoce dos nossos dirigentes, podem realmente nos fazer passar por outra situação de desespero, por termos um outro treinador que vai demorar muito e também não vai conseguir para botar o Flamengo competitivo, porque nem isso o Flamengo foi esse ano. O Flamengo sequer competiu. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Me diga aí, é o Carvalhal, é o caralhau que você quer? Me diga aí, se você imagina que essa ideia seja boa. Mas antes pense, pense ali no currículo dele. Pense bem que não conhece o futebol brasileiro. Pense bem que faltam 14 jogos para terminar a temporada. O Flamengo tem que trabalhar emergencialmente com alguém que conheça os outros times de futebol. Tem que trabalhar de maneira emergencial para poder, ao menos, se classificar para libertadores do ano que vem. Você já imaginou que isso possa não acontecer diante do que realmente é a realidade hoje no Flamengo? Então se inscreva, deixa o like, deixa o teu comentário aí que eu vou ler, é muito importante. E mais tarde, hoje, às seis e meia, nós temos, seis e meia da tarde, nós temos uma live aqui no canal. Saudações, Rubro Negra, meus amigos. Deixa seu comentário aí que é muito importante. Se engaje nesse vídeo. Grande abraço.